. 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 Ok, então eu quero fazer algumas outras movimentos Ok? E... Isso é chamado... Mica... Isso é o movimento O movimento O movimento Isso é chamado... Isso é chamado... Isso é só que... São grandes... Kodo São as grandes coisas Então... Isso é chamado... Earth... Earth... E... Sky... Isso é o que isso é chamado E nós começamos... A... Wetting our... Wings... 3 times... While inhaling from here... Ok? To this center... So we go... 1... Exhal... 2... 3... Ok... Next one... We raise... Left knee... And right hand... This one... So we must... Groot... 2... 3... 3... 2... 4... 5... We raise the wings... To the center... We spread the wings... Use only the necessary muscle... We turn left... Slowly... We reach the end... We can't reach the end... We can't die... We never stop... Gently... Over... Right... Slowly... Relax... We can't... Relax... All the muscles... We can't... Not resist... But... And now... We... Take... Something from our... Abdominal... Diary... 2... In ED... 3... 3... 10... 10... Vamos lá.